Perfeito. Então agora eu tenho aqui, vamos tomar conduta para esse paciente, certo? Eu tenho minhas informações laboratoriais, tenho minhas informações do exame de imagem. Sim. Quais são os pacientes com lesão adrenal, incidentaloma adrenal, que eu vou ter que encaminhar para a cirurgia? Então, aí nós chegamos a essa questão. Primeiro, se eu tenho lesões que são com características radiológicas que me indicam malignidade, como lesões acima de 4 centímetros, associado com a unidade de Hauss-Mail, é importante falar isso, porque às vezes a gente tem mielolipoma, que é uma lesão muito benigna da adrenal, que às vezes pode ser até grande, mas característicamente tem unidade de Hauss-Mail negativa, menos 10, menos 100. Então, dependendo do tamanho, você não vai ter que fazer nada, mas lesões maiores, geralmente com esse ponto de corte acima de 4 centímetros, você acaba operando, seja pela possibilidade de ser malignidade, ou seja, até por compressão de estruturas vizinhas. Então, lesões grandes, você vai indicar cirurgia, ou aquelas lesões que têm outros comportamentos radiológicos que você interpretou como tendo maior risco de malignidade. Certo. Pelo tamanho? Pelo tamanho ou pelas outras características. Bem como a lesão que se provou ser funcionante. Certo. Então, descobri que era um felocromostoma. Vou operar. E aí a gente passa para o tratamento do felocromostoma. Descobri que é um hiperaldo, é um adenoma produtor de aldosterona. Via de regra, vou operar. Segue o fluxograma próprio agora daquela doença. Descobri que é um tumor produtor de cortisol, uma secreção autônoma de cortisol. Precisamos de um novo podcast. Vai operar ou não vai operar? Mas, enfim, pode ser. Você falou que se tiver alguma característica que sugira malignidade, ou que não seja tão tranquilizadora dessa lesão, como uma densidade alta, ou um clareamento mais lento, indicaria cirurgia. Mas não seria mais fácil, de repente, pedir uma biópsia adrenal para descartar a malignidade? Então, a biópsia adrenal, é sempre bom lembrar que ela não discrimina entre lesões benignas e malignas de origem adrenal. Então, ela não discrimina entre adenoma e carcinoma adrenal. O carcinoma adrenal é uma doença rara, super agressiva, em que a gente só vai ter o diagnóstico quando retira a massa, que a gente vai utilizar lá alguns critérios estopatológicos, e essa punção não vai diferenciar isso. A punção, muitas vezes, ela pode ser solicitada num quadro de exceção quando eu fico pensando que aquela lesão é de origem extra adrenal. Ah, eu acho que é uma neoplasia de pulmão que está com a meta adrenal, e se for meta, isso muda tudo em relação ao tratamento do câncer primário pulmonar. Aí eu posso fazer uma punção. Ou então, são lesões adrenais bilaterais grandes, eu estou achando que isso pode ser infeccioso. E aí eu posso puncionar para ver lá, pesquisa de bacilo, essas coisas. Mas para você pensar em diferenciar lesões benignas ou malignas da própria adrenal, a punção não funciona. Ok, então biópsia é para suspeita de acometimento secundário e infeccioso. Certo. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo, clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. E aí E aí